Para o nosso primeiro vídeo, a gente resolveu responder a pergunta que mais fazem para a gente. O que o arquiteto faz? Os arquitetos são os responsáveis por pensar nos espaços. Então a gente pensa na relação entre os seres humanos e os espaços, em suas diversas escalas. Desde a cadeira até a cidade, como costumam dizer. Mas é claro que ninguém consegue pensar, projetar em cada um, cada um dos elementos que envolvem essas escalas todas. Bom, o que o arquiteto projeta no dia a dia depende muito da disciplina e da escala do trabalho que ele foi contratado. O que pode ir desde casas, lojas, edifícios dos mais variados, resorts e até interior de navios. Pontes, igrejas, diversos monumentos, jardins, parques, praças. Condomínios, bairros, cidades. Interiores, decoração, além de, obviamente, mobiliários, seja residencial ou urbanos. Considerando essa abrangência toda, muitas dessas coisas que a gente citou aqui necessitam de mais profissionais envolvidos. Precisa de um trabalho em equipe no projeto, envolvendo engenheiros, paisagistas e outros profissionais. Bom, e indo além de projeto, o trabalho do arquiteto pode se estender para execução, vistoria e acompanhamento de obra. Ainda na parte de projetos de gestão e compatibilização, além das consultorias. Dependendo da complexidade e do tamanho, os arquitetos podem projetar também instalações, espaços paisagísticos ou até mesmo projetar estruturas. O que diferencia a arquitetura das demais profissões é, sobretudo, o seu caráter generalista. Bom, a gente pensa no projeto sobre diversos aspectos. Funcionalidade, conforto, estética, técnica e financeiro. Ou seja, a gente não pensa só na beleza do edifício. Justamente por essa característica global, é interessante que o arquiteto seja a primeira pessoa a ser contatada e contratada no início de qualquer projeto. É interessante vocês envolverem os arquitetos até mesmo antes de falar com o corretor. Porque ele pode ajudar na escolha do terreno. Bom, e o quanto antes vocês incluírem os arquitetos nesse processo, maior será a afinidade de vocês com eles e maior será a compreensão das suas necessidades e desejos. É, esse é um assunto um pouco amplo. Então, a gente falou de uma maneira simples aqui no vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Bom, e se vocês conhecerem aquele amigo que está começando a pensar em construir agora, que está meio perdido, sem saber quem contratar primeiro, manda esse vídeo para ele. Vai ajudar muito ele, a gente e toda a comunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.